Morte, luto, tristeza, noite e dia É preciso calar a negação Nós estamos em época sombria Mas no fim desse túnel há clarão É preciso estancar essa sangria Não vence, desfaz a maldição O amor se retorna a alegria É acende-se o riso da nação Já que o anjo do mal não renuncia Tudo foco e conféu da insuridão Vamos por toda a nossa energia Nesse rito de indignação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação Quando o navio de Ternic afundou No atraso doze Foram perdidos de uma só noite 1.500 metros A catástrofe dos foros gigantescos A catástrofe dos foros gigantescos A catástrofe dos foros gigantescos Liberamos em linha reta Os mortos da pandemia no Brasil Formariam o inacreditável correio Vais cumprir uma vez meia a distância Entre a terra e a luta bom dia amigos e amigas começando mais um a política sem rodeios um oferecimento aí de brotar da semente o nosso canal aí no YouTube vão lá se inscrevam deixam o seu like e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a semidemocracia isso mesmo do STF trouxe à tona um tema de muita importância de mais um gol no Congresso lá na Câmara Federal quer implantar o semipresidencialismo no Brasil e o Lewandowski trouxe no artigo publicado na fãs de São Paulo no sábado semipresidencialismo como reprise da histórica os perigos de reeditar o passado de forma muito resumida o Lewandowski trouxe aí e a história que viveu dessa do parlamentarismo né no curto período entre a renúncia do Jânio Quadros e entre 63 quando o povo na urna trouxe de volta o presidencialismo e que depois o Jango no presidencialismo o presidencialismo foi deposto pelos militares que formou um governo militar parlamentarista né porque os militares eram eleitos no colégio eleitoral então o Brasil viveu essa experiência o Gramsci disse que a história se repete da primeira vez como tragédia e da segunda como farsa é bem possível que estamos vivendo aí nesta grande farsa que nada mais é do que a continuidade do golpe contra a Dilma então está aí semidemocracia agora quero homologar parlamentarismo tipo Lira e tipo Cunha não poderia ser outros é ele mesmo o PSDB aquele que não aceitou o resultado das urnas com Aécio Neves em 2014 começou um plano de boicotar o governo Dilma resultou no golpe com o voto de Minerva do Bruno Araújo atual presidente do PSDB que alguns aí inclusive querem junto aí com as esquerdas nas manifestações não aprenderam nada com a história então quem está por trás dessa emenda à constituição é o deputado Samuel Moreira do PSDB de São Paulo e nesta articulação o centrão já está se articulando setores do judiciário né do próprio STF como Barroso enfim é a união da turma do Moro com a turma do Cunha é essa mesma gente aí de 2016 então é por isso que eu estou dizendo aqui golpe de 2016 continuado e aí na história do Brasil que nós conhecemos o povo já disse não pelo menos duas vezes ao parlamentarismo um foi em 63 então vejam que 85% do povo disse não ao parlamentarismo devolvendo o poder ao João Goulart porque quando o Jânio Quadros renuncia em 61 o João Goulart está na China os militares brasileiros e aí o militarismo brasileiro é novidade agora hoje com Bolsonaro 7 mil militares aí no poder mas isso não é coisa o Brasil no passado um militarismo bem ativo aí na política brasileira em outro momento aqui mas vejam que em 63 o em 61 o Jânio foi renunciado e aí o João Goulart estava na China não queriam dar posse ao vice que na época era um vice eleito pelo voto inclusive em voto separado vejam só o golpismo já o denista militarista nesta época e aí tem a campanha da legalidade e aí tem a campanha da legalidade Brizola cria a rádio da legalidade lá no sul e aí o João Goulart chega pelo sul e forma-se um acordo aí parlamentarista eles permitem que o Jango assuma mas sem poder quem assume como primeiro-ministro é ninguém mais ninguém menos o líder do Centrão à época que era o Tancredo Neves vô do golpista Écio Neves muito bem a história é realmente interessantíssima nós também tivemos depois de 92 93 depois da eleição do Collor tivemos um outro plebiscito no Brasil que era para escolher forma de governo e sistema de governo olha que bacana isso são coisas que podem cair aí no Enem viu forma de governo sistemas de governo tudo faz parte aí dos estudos de geografia dos estudos de história dos estudos aí de sociologia então fiquem muito atentos aí e a época em 93 o Brasil foi chamado às urnas para escover porque na Constituição em 88 já constava essa consulta monarquia, república parlamentarismo ou presidencialismo eu lembro que nós fizemos vários trabalhos na escola sobre isso eu estudava lá no Antônio de Pado Prado lá em Dayatuba se alguém conhecia aí dá um salve e aí vejam jornal da época aí trazendo a pesquisa do Gallup vejam que nem tem mais esse instituto que o presidencialismo vence com 57% mas o resultado do plebiscito foi que o governo a forma de governo vencedor foi a república com 44 milhões de votos 86% 86% ficando a monarquia com 6 milhões de votos 13,4% então nada por acaso aí ninguém ficou surpreso com a eleição recentemente de um príncipe aí né de um monarca aí das antigas herdeiro aí dos Braganças em São Paulo porque vejam que em 90 8 milhões de votos então de vez em quando vocês veem bandeiras de monarquistas eles existem eles existem existem as pessoas que são saudos saudosistas nessa época defendem isso é minoria tá aí ó 13,4% você não deve ter modificado muito não e junto a esses estão os que defendem também militarismo e tudo mais já na escolha do sistema de governo presidencialismo ganhou com 37 milhões de votos a época foi 69,2% enquanto que 16 milhões de votos 30% optaram pelo parlamentarismo detalhe a época quem defendia o parlamentarismo era o PSDB teve aí 30% dos votos e em 94 eles conseguiram junto com uma que apoiou o presidencialismo elegeu o dentro do presidencialismo o Fernando Henrique Cardoso e foi assim que nasceu praticamente o PSDB o PSDB nasceu parlamentarista e pelo jeito continua não é? e golpista também bom então trouxe aí um pouco de história para que possamos refletir um pouco sobre o que está acontecendo lá na Câmara Federal então o Arthur Lira principal depois que as últimas pesquisas depois que o Lula foi inocentado e as últimas pesquisas mostram ele liderando ou seja Lula é uma alternativa real para a eleição de 2022 então já surge aí dentro do próprio golpe dentro do próprio golpe de 2016 que continua vigorando mas essa manobra mais essa tentativa de tentar mudar aí a constituição o que é ilegal porque teriam que chamar um novo plebiscito teriam que teriam que convocar o povo a decidir por duas vezes o povo decidiu pelo presidencialismo então é isso se inscrevam aí no brotar da semente este canal no youtube que está completando um ano neste mês de julho grande abraço está aí os 13 minutos de prosa com vocês hoje se inscrevam deixem o seu like compartilhem brotar da semente novas ideias brotando todos os dias pela democracia pela soberania pela preservação da vida e Obrigado.